Oh! 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 Pode ser, pode ser Modo baladeira ativa porque a noite chegou Só quer saber de curtir, esqueceu isso de amor Livre, livre, leve e solta, curtindo a noite inteira Junto com as amiga, a noite tá maneira, a batida tá no ar A música tocando, ela se envolvendo e vai se soltando Mas só tem aquela, que é predileta Que quando toca, desce e sobe e requebra Novinha, tá preparada? Oh DJ, pode soltar Quando o DJ toca essa, ela começa a dançar Quando essa toca no baile, ela começa a dançar Desce, 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 desce Desce, sobe bem devagar Desce, desce, sobe bem devagar E ela sobe lentamente, quer pra poder instigar Desce, 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 sobe bem devagar Desce, desce, sobe bem devagar Que ela sobe lentamente, que é pra poder instigar Modo baladeira ativa porque a noite chegou Só quer saber de curtir, esqueceu isso de amor Livre, livre, leve e solta, curtindo a noite inteira Junto com as amigas, a noite tá maneira, a batida tá no ar A música tocando, ela se envolvendo e vai se soltando Mas só tem aquela, que é predileta Que quando toca, desce e sobe e requebra Novinha, tá preparada? Ô DJ, pode soltar Quando o DJ toca essa, ela começa a dançar Quando essa toca no baile, ela começa a dançar Desce, 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 sobe bem devagar Desce, desce, sobe bem devagar E ela sobe lentamente, que é pra poder instigar Desce, 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 sobe bem devagar E ela sobe lentamente, que é pra poder instigar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Armando! 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 Marando! Amando! Carol spann E dentro its? Obrigado.